Pegou? Olhando! Olhando! É de gás! E o Cruzeiro está na Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. Dois para o Palmeiras, zero para a equipe do Cruzeiro, aos 38 minutos, Cirilo. É realmente Alberto, realmente é um cenário assustador, assustador o que está acontecendo aqui no Gigante da Pampulha. O cruzamento que veio para o cabeceio do Dudu, dois a zero.